Entrevista com o zagueiro da equipe do Botafogo, Matheus Santos. Matheus, a primeira pergunta. Dos últimos oito jogos do Botafogo, você jogou quatro como titular. Como foi e o que significou para você voltar a jogar, principalmente, a partida contra o Noroeste, que foi a primeira como titular após ficar mais de um ano afastado pela lesão? Bom dia, fico muito feliz de ter voltado e atuado as quatro partidas de titular. Já vinha treinando bastante, vinha treinando forte para ganhar confiança. Até porque não foi uma lesão de tempo curto, foi uma lesão de tempo longo. E consegui me reabilitar bem e hoje estou conseguindo ajudar meus companheiros. A próxima pergunta, Matheus. Com a volta do Erikson após cumprir suspensão, você sente que essa sequência como titular termina para o jogo contra o Remo? Não, creio que não. Isso aí eu deixo pelo Paulo Baio Pitar. Na verdade, nós temos mais opções. Tem o Gustavo, tem o Marcel, tem o Guerra, tem o Rayan. Então, o Paulo sabe que ele pode contar com todos. A próxima pergunta. Matheus, você está desde 2021 fazendo parte do elenco do Botafogo. Teve uma séria contusão e ficou afastado durante um bom tempo. Jogando a Copa Paulista e titular nos dois últimos jogos pelo Brasileirão, tendo seu contrato a vencer em dezembro. Já se vê em condições de ficar para as próximas competições de 2023? Eu fico feliz por eu estar me sentindo muito bem. Voltei da lesão, voltei confiante. Me sinto que eu voltei mais forte. E sob o meu contrato, eu deixo para o meu empresário, eu deixo para a diretoria. Mas, a princípio, nós estamos focados no objetivo do Botafogo. A última pergunta para você, Matheus. Em relação ao jogo de sábado, como você imagina que será o jogo de um time já classificado, o Botafogo contra um que necessita da vitória para se classificar? Será um jogo difícil para ambos, porque eles querem a vitória para classificar, a gente quer a vitória para ficar em uma colocação melhor. Então, acredito que vai ser um jogo bom e nós vamos entrar focados como a gente fez nos outros jogos também.